Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre. A gente vai tentar dividir uma alaminuta pra três pessoas aqui no Mr. Magu. Falaram pra gente que essa alaminuta aqui era o gigante e tal, e aí a gente viu que tem uma de picanha. A gente só pediu uma uva a mais, ela já vem com dois. Tu chega, faz o pedido e a salada já vem na hora, super rápido. Agora é só torcer pra que alimente três pessoas, ainda mais que a gente tá com a prima da Lisbeth aqui. Depois ela vai almoçar no buffet, ela come quatro pratos de arroz com feijão. Desafio grande, hein? Vê se o Mr. Magu passa pelo fruto da Camila. Olha só, chegou muito rápido. Ele vai servir três, quatro pessoas, essa Camila vale por dois. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E é mesmo, uns baita picanhão enorme. Eu me servi, a Camila se serviu e ainda sobrou pra Adelino. Batatinha bem pequenininha. Eu adoro esse corte de batata quando é pequenininha, assim. Parece batata do McDonald's. Vamos provar o bife. E o ponto, né? Vou aceitar o ponto. É, porque ele tá por fora, bem tostadinho e dentro tá sangrandinho ainda. Tu acha que a alaminuta vai dar pra ser, pessoal? Eu acho que vai faltar. Tá bem bom, nós vamos comer tudo. Vai dar e sobrar. Bastante coisa. Não me dei, não me dei. É uma alaminuta que custa R$75,00. Então, três pessoas vão comer, então vai dar R$25,00. Lembrando que é picanha, não é colchão de dentro. Mas assim, ó, as coisas mais legais da alaminuta dos caras é a salada de batata. Com uma heredezinha caseira. Tá muito foda. Dá pra comer só a salada de batata. Outro grande destaque é a quantidade de batata que vem. Além de ser uma batata muito boa, bem fininha, vem muita batata. Tu vê que os caras, o forte deles é a batata, né? É salada de batata e a batata frita. São dois embuchantes que valem muito a pena. Não vou me estender muito aqui, porque enquanto eu tô falando, a Camila tá comendo e é capaz de não sobrar pra mim. Então eu vou parar de gravar rapidinho aqui. É, toma. Encerrando esse vídeo com duas mulheres lindas, gostosas, cheirosas. Muito bom o lugar. O que tu achou? Bem bom. Bem legal o atendimento. Gostei da salada, bastante. Ela dá risada que ela não come salada, mas é bem boa a salada. Batatinha. O bife tava gostoso também. Sagrantinho. A lábora que a gente comeu era 75 dividido por três. Quase que tem uma de 45, que serve duas pessoas muito bem. Só pela quantidade de batata frita que vem, tá valendo muito a pena. E as saladas são muito boas também. Eu não sei se no início do vídeo eu não chamei de Mr. Magu, porque antes era Mr. Magu aqui, agora é só do Magu. Não sei, mas se eu falei Mr. Magu no início, tá corrigido. É do Magu. Assista tudo que é tipo de cartão. Não sei os horários. Deixem ser preguiçosos. Vão procurar na internet lá também, para descobrir os horários. Nunca vi esse negócio fechado. Tem chios, tem pizza, tem um monte de coisa. A gente foi na questão do custo-benefício para comer uma carne, uma picanha. E fica bem para todo mundo. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os teus amigos. Lembra que sexta-feira tem o vlog. Não tem nada melhor para fazer. Tem o vlog na sexta-feira aí. É isso aí. Até lá. O WhatsApp da Camila é 5, 4... Fica um toando comigo, tá. Mas eu também estava no Tinder. Sim, eu e o Adelino, para quem não sabe, a gente se conheceu no Tinder. E eu sou a pessoa mais psicopata que você vai conhecer na sua vida. Portanto, não olhem para o Adelino. Ó, pessoal, você bota 250 quilômetros. Eu sei, porque eu já fiz isso. Vai chegar lá em Poço Fundo, que ele é prima. Tá bom. Deixa eu concluir o que eu estava falando. Eles ficam falando comigo, porque eu como feijão enlouquecidamente. Ah, não, tá. É ele que come, ó, Adelino. Ele comeu tudo. Do primeiro, é o da hominizada. É. O primeiro encontro de cor, eu estou comendo. Vamos tomar uma cerveja agora. Eu sou cerveja. Faz assim, ó. É o que eu tenho. Assim? Top. Top, mano. Mostra a Luna. Top, mano.